Hoje vamos começar nossa história de uma maneira um tanto quanto misteriosa e sombria. Imaginem estar em um show, no auge da sua carreira, cantando para uma multidão que adora cada palavra sua. De repente, alguém se aproxima e entrega uma carta. Você a abre, e o que lê ali muda completamente o clima da noite. Foi exatamente isso que aconteceu com Chalino Sanchez, um dos maiores nomes da música mexicana. Naquela carta, havia uma ameaça de morte. Podem imaginar o choque, o medo e a tensão que tomaram conta dele? Chalino tentou manter a calma, continuou o show, mas algo dentro dele já sabia que aquela noite seria diferente de todas as outras. E é exatamente isso que vamos contar para vocês hoje. A história dramática e cheia de reviravoltas de Chalino Sanchez, começando pela carta que recebeu em um de seus últimos shows. Mas não se preocupem, vamos mergulhar em cada detalhe dessa trama, revelando o que aconteceu após a leitura daquela mensagem sinistra. Chalino veio de uma família muito humilde lá em El Guayabo, Sinaloa, México. A vida não era fácil e, desde cedo, ele teve que encarar o mundo de frente. Infelizmente, Chalino acabou se envolvendo com algumas pessoas que não eram exatamente as melhores influências. Mas um dos episódios mais marcantes da sua vida foi quando sua irmã foi violada por um homem poderoso e influente da região. Chalino, movido por um desejo de justiça, acabou matando o homem para vingar a honra da irmã. Esse ato de vingança forçou Chalino a fugir do México. Na sua fuga, Chalino se tornou um coiote, ajudando pessoas a atravessar a fronteira dos Estados Unidos. Um trabalho perigoso, mas que mostrava sua habilidade de sobreviver nas situações mais adversas. Quando chegou aos Estados Unidos, Chalino foi morar com uma tia em Los Angeles, buscando uma nova vida longe dos perigos que deixou para trás. Mas a tragédia parecia seguir Chalino. Um de seus irmãos foi morto, um evento que profundamente o marcou e inspirou muitas de suas músicas. Chalino também passou um tempo na cadeia, uma experiência que o transformou e influenciou sua arte. Quando saiu da prisão, ele começou a gravar suas primeiras músicas, dando voz à sua alma através dos corridos proibidos. Os corridos proibidos são um estilo de música que conta histórias reais, muitas vezes sobre o submundo do crime, tráfico e justiça com as próprias mãos, semelhante às músicas de viola caipira do Brasil, que também narram causos do cotidiano rural. Mas os corridos de Chalino falavam de temas mais pesados e controversos, o que os tornava proibidos em muitos lugares. Chalino casou-se com Marisela Valejos, com quem teve dois filhos, Cíntia e Adan. A família se tornou seu porto seguro e sua maior fonte de inspiração. A carreira de Chalino estava decolando, mas sua música também atraía problemas. A noite de 15 de maio de 1992 ficaria marcada na história da música e na memória dos fãs de Chalino como o dia em que a tragédia o atingiu. Em um show em Culiacán, ele recebeu uma carta com uma ameaça de morte. A tensão era palpável. Chalino tentou manter a calma, mas o medo e a preocupação eram evidentes em seu rosto. Depois desse show, a tragédia se concretizou. Chalino foi sequestrado e, infelizmente, encontrado morto no dia seguinte. Ele tinha apenas 31 anos. Sua morte chocou e entristeceu muito. Seu filho, Adan Sanchez, também seguiu os passos do pai na música. Mas, tragicamente, teve sua própria vida cortada curta em um acidente de carro em 2004, aos 19 anos. A história de Chalino é um lembrete da vida real, mostrando que, às vezes, o caminho que escolhemos pode ser cheio de perigos. Queremos saber o que vocês acham dessa história. Não esqueçam de comentar, compartilhar e nos dizer o que mais querem ouvir.